Já pensou em morar em um apartamento com amplo espaço e ótima localização? A Imóveis Sartori apresenta este apartamento no bairro dos Esportes, com 156 metros quadrados de área privativa no segundo andar. O espaço conta com sala espaçosa, cozinha, dependência da empregada, área de serviço, três quartos com laminado, suíte, três sacadas e três banheiros. Além de tudo isso, está incluso roupeiro sob medida, sapateira, balcões dos banheiros, home da sala com TV e cozinha sob medida. E sabe o que é ainda melhor? Você ganha um desconto de 50 mil reais. Isso mesmo, apartamento de 450 mil por apenas 400 mil. Não dá pra perder essa super oferta. Pra saber mais informações, entre em contato com a Imóveis Sartori no centro de Xancherê.